Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre poderes do empregador. O que o empregador pode fazer no contrato de trabalho de forma unilateral, o que é considerado cada tipo de poder, as sanções que ele pode impor, tudo isso dentro de poderes do empregador, que tem uma incidência considerável nas provas e, em razão disso, te convido a vir comigo. Poderes do empregador Indo direto ao ponto, que é o que os nossos inscritos aqui no canal gostam, né? A gente vai direto ao ponto, sem enrolação. Quais são os poderes do empregador? Temos duas correntes. Uma que elenca quatro poderes e outra três poderes, mas que, na verdade, basicamente falam a mesma coisa. Para a primeira corrente, a gente tem a classificação em quatro poderes. O poder diretivo, o poder regulamentar, o poder fiscalizatório e o poder disciplinar. O que é o poder diretivo? O poder diretivo é aquele poder que o empregador tem de direcionar, de organizar o estabelecimento, as normas do estabelecimento empresarial da sua empresa. Então, ele vai organizar, vai colocar, estabelecer o horário de trabalho, o horário de intervalo. Esse é o poder diretivo. O poder regulamentar complementa esse poder diretivo. São as regras estabelecidas pelo empregador. Então, o empregador vai dizer, por exemplo, vai estabelecer um regimento interno, vai colocar as circulares, as portarias, as ordens de serviço dentro da empresa que os empregados devem seguir. Então, falamos do poder regulamentar, diretivo do poder regulamentar. Alguns doutrinadores colocam esses dois poderes como sendo um poder só, como sendo o poder de organização. Então, aqui a gente tem o poder, vou anotar aqui a corrente minoritária. Poder de organização. O poder de organização seria como se fosse uma mescla do poder diretivo com o poder regulamentar. Exatamente esse poder de organizar e regulamentar as ordens, as condições do estabelecimento da empresa que ele é proprietário. Nada mais justo porque ele é o dono da empresa, ele é o empresário. Então, nada mais justo que ele possa determinar algumas questões do contrato de trabalho, estabelecer regras, condições para a sua atividade empresarial, certo? Então, poder diretivo, poder regulamentar. O terceiro poder, terceiro poder é o poder fiscalizatório. Pensa comigo, adiantaria alguma coisa a gente ter as regras, as normas que o empregador estabelecesse, jornada de trabalho, se ele não pudesse fiscalizá-las? Então, para que o empregador fiscalize, temos o poder fiscalizatório. E daqui a pouco nós vamos falar sobre as exceções. Temos exceções, temos casos importantes que as bancas adoram cobrar de vocês nas provas, mas daqui a pouco a gente entra nisso. Primeiro eu estou dando só, fazendo só um apanhado geral sobre os poderes. Então, o poder fiscalizatório é exatamente o poder que o empregador tem de fiscalizar se as normas, se as regras estabelecidas por ele estão sendo cumpridas pelos empregados. E como eu disse, existe outra vertente. Como a vertente que classifica os poderes do empregador em três. O primeiro, já falei com vocês, que é o poder de organização. O segundo é o chamado poder... de controle. Que é a mesma coisa do poder fiscalizatório. Então, eu tenho o poder de organização correspondendo ao poder diretivo e regulamentar. Eu tenho o poder fiscalizatório equivalendo ao poder de controle. E eu tenho, claro, o poder disciplinar. O poder disciplinar, para os autores que dividem os poderes do empregador em três, também chamam de poder disciplinar. Que é o quê? Bom, vamos de novo pensar na lógica. O empregador tem o direito de organizar a atividade empresarial. Ele tem o direito de estabelecer regras, normas para serem cumpridas pelos empregados. E se ele estabelece normas, ele pode fiscalizar se os empregados estão cumprindo as normas da empresa. Perfeito. Mas adiantaria alguma coisa o empregador estabelecer normas, fiscalizar o cumprimento, se ele não pudesse aplicar nenhuma sanção a essas regras, por ele impostas no caso de descumprimento pelo empregado. Então, para isso, ele tem o poder disciplinar, que é o direito do empregador de aplicar sanções aos empregados, no caso de descumprimento de cláusulas contratuais, de normas de horário de trabalho, o empregado chega atrasado, o empregado falta. Descumpriu qualquer regra, ele pode ser punido, em razão do direito disciplinar, aliás, do poder disciplinar. Então, aqui nós temos duas correntes, mas que falam praticamente a mesma coisa. Eu tenho o poder diretivo e o poder regulamentar, que para alguns é chamado poder de organização. Eu tenho o poder fiscalizatório, que para alguns doutrinadores é chamado de poder de controle. E eu tenho o poder disciplinar, que para alguns doutrinadores também é chamado de poder disciplinar. Feitas essas considerações iniciais, agora sim você vai anotar e a gente vai comentar um pouquinho mais sobre cada um desses poderes. Partindo aqui da adoção dessa corrente, que adota quatro tipos de poderes. Começando pelo poder diretivo. O que é o poder diretivo? São aqueles inerentes à condição de empregador. Ora, a atividade empresarial é dele, ele que investiu dinheiro, ele que contratou os empregados, ele que paga o salário. Então, é justo que ele determine algumas questões, que ele organize o trabalho, como estabelecimento de horário de trabalho, intervalos, estabelecimento do uniforme, a divisão de tarefas. Então, por exemplo, o empregador vai estabelecer se naquele estabelecimento é obrigatório ou não o uso de uniforme. É claro, gente. Quanto ao uniforme é bom a gente fazer observações. Não pode ser nenhum uniforme que exponha a pessoa, não pode ser nenhum tipo de uniforme que humilhe o empregado, que cause qualquer dano à honra, senão a empresa está sujeita a danos morais. Então, dependendo do uniforme, sim, o empregado pode exigir na justiça um pagamento de uma indenização a título de danos morais. O bom senso vai prevalecer. Não existe regras sobre o uniforme. E, sim, que o empregador pode estabelecer a vestimenta do empregado. Então, o empregador vai falar se tem o uniforme, se não tem, qual é o uniforme. Não existe regra em que o empregador é obrigado a fornecer o uniforme. E um detalhe que houve alteração com a reforma trabalhista. É possível que a empresa adote logomarcas no uniforme de empresas parceiras. E o empregado não tem direito a receber nenhuma indenização. Ele não está servindo de garoto propaganda. É muito comum, ainda mais em diversos tipos de estabelecimentos, em que as empresas trabalham com fornecedores, que são parceiros. E aí coloca lá, por exemplo, no uniforme das Casas Bahia, a marca, por exemplo, da LG. Só dando um exemplo. O empregado vai pedir indenização lá para a LG porque ele não trabalha para a LG. O contrato dele é com as Casas Bahia. Ele está fazendo propaganda gratuita para a LG? Sim, ele está fazendo propaganda gratuita para a LG. Porque o empregador é uma empresa parceira e ele não tem direito, vedado expressamente por lei, a pedir indenização no caso de o uniforme que ele usa, utilizar logomarcas de empresas parceiras que não o seu empregador. Então, a empresa pode estabelecer os padrões do uniforme, pode estabelecer se o empregado vai lavar o uniforme em casa, se a empresa é quem vai fazer a lavagem dos uniformes, se o empregado vai trocar de uniforme na empresa, se o empregado não vai trocar de uniforme na empresa. tudo isso está incluído no poder de organização. E tudo isso vai ter um desdobramento. Por exemplo, se a empresa estabelece que o empregado tem obrigação de trocar de uniforme no estabelecimento empresarial. Então, tem no regulamento interno uma norma que o empregado deve vestir o uniforme no estabelecimento quando ele chega para começar a trabalhar e trocar, tirar o uniforme quando ele termina a sua jornada e vai retornar para casa. Se a empresa, por meio de um regulamento interno ou de outra norma qualquer, estabelece que o empregado troque o uniforme no próprio estabelecimento empresarial, esse tempo de troca de uniforme é computado na jornada de trabalho. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre tempo à disposição. Por hora, entenda que o empregador pode estabelecer as normas dentro de um bom senso atinentes ao contrato de trabalho. Isso tudo está incluído no contrato de trabalho. Mas quando eu falei do bom senso, eu estou falando aqui do use variante. Use variante. O que é o use variante? É o direito do empregador de alterar unilateralmente as condições de trabalho dos empregados. O use variante, a gente também vai conversar melhor quando a gente estiver fazendo vídeos sobre a alteração do contrato de trabalho, se você não assistiu, procure aqui na busca do Google falando sobre a alteração do contrato de trabalho. Em alguns casos, o empregador pode alterar o contrato de trabalho independente da vontade do empregado. Então, algumas alterações só podem ser feitas com a anuência do empregado, mas outras o empregador pode fazer sem ouvir a parte contrária, independente do empregado concordar ou não. é o chamado use variante. Isso está relacionado com o quê? Com o poder diretivo. Então, por exemplo, o empregador quer trocar o horário de trabalho do empregado. Ele pode? Pode. Ele precisa da anuência do empregado? Em regra, não. Então, se o empregado, a jornada do empregado é das 8 às 17, o empregador pode passar para o empregado trabalhar das 10 às 20? Das 10 às 19? Pode. Não pode? Sem problema nenhum. Então, isso tudo corresponde ao poder diretivo. E o poder regulamentar? Como nós já falamos, poder regulamentar é o poder de fixar normas. Ó, regulamentar. Poder regulamentar é o poder de fixar normas que devem ser seguidas pelo empregado. Pode ser por meio de regulamento interno, pode ser no contrato de trabalho, né? Quem vai estabelecer as regras é o empregador. Bom, poder fiscalizatório, que é um dos mais cobrados na prova. O poder é o poder de fiscalizar o cumprimento do contrato de trabalho, das obrigações do empregado, do regulamento interno, etc. Mas por que é importante? Não é um poder? ilimitado. Não é porque a empresa é do empregador que ele pode fazer o que ele quiser ali. Ele não pode fiscalizar extrapolando os limites legais e jurisprudenciais impostos ao empregador. São três os casos em que as bancas se debruçam e que a gente já viu questões, algumas clássicas, e outras que estão começando a aparecer. A gente sabe que a prática é um campo vasto, mas essas três são as que costumam aparecer nas provas. Monitoramento de e-mail pessoal, revista íntima e o polígrafo. Vamos falar sobre um por um. Primeiro, monitoramento de e-mail pessoal. Primeiro, a gente precisa estabelecer a diferença entre e-mail pessoal e e-mail corporativo. E-mail pessoal é aquele que é do empregado, que o empregado usa para uso pessoal. É aquele que tem as extensões de e-mail, e-mail, Yahoo, Hotmail, UOL, WIG, Terra. Aquele e-mail do empregado que ele usa para conversar, para mandar e-mails, para receber suas faturas de contas, para mandar fotos, enfim. É o e-mail pessoal. E existem os e-mails corporativos, aquele que é usado pela empresa para fins profissionais. Esses e-mails corporativos, o empregador pode fiscalizar. Então, se você tem um e-mail lá com o seu nome, arroba o nome da empresa, você só pode usar esse e-mail para o trabalho. A empresa tem livre acesso. Ela pode ler todos os seus e-mails, ela pode ler tudo que você recebe e tudo que você envia. Isso não configura invasão de privacidade. No caso de e-mails corporativos. Então, se o empregado, por exemplo, estiver enviando fotos de pornografia pelo e-mail corporativo, o empregador pode acessar? Pode acessar. Pode usar como prova? Pode usar como prova, porque ele tem acesso a esse tipo de e-mail. Ele pode dispensar o empregado por justa causa? Que a gente vai ver que daqui a pouco o próximo poder, que é o poder disciplinar? Pode. Ou pode aplicar uma sanção? Pode? Perfeitamente válido. Agora, se o empregado utiliza do seu e-mail pessoal para enviar essas mesmas fotos, o empregador pode dispensar o empregado? Não. A não ser que, por meio de outras provas, ele configure que o empregado fazia isso no horário de trabalho, mas aí é outro assunto. O que ele não pode é fiscalizar o e-mail. Ele não pode ter acesso ao e-mail pessoal do empregado. Porque nesse caso, nesse exemplo que a gente está dando, ele vai saber como fiscalizando o e-mail. E aí, utilizando o e-mail corporativo, pouco importa se é no horário de trabalho, se é na empresa, se é em casa. Ele utilizou o e-mail corporativo, o e-mail corporativo pode ser fiscalizado pelo empregador e serve como prova da infração que o empregado cometeu e pode, sim, sofrer uma sanção. Outro exemplo muito comum, revista íntima. No caso de revista íntima, a gente precisa fazer duas observações. A primeira é diferenciar revista íntima de revista pessoal. O que é proibido? A revista íntima. O que é revista íntima? Revista íntima é aquela que o empregado é apalpado pelo fiscal. Então, o fiscal vai colocar ele na parede e vai ficar apalpando o empregado. Vai ter que levantar a roupa, ficar nu de calcinha, sutiã e cueca. Isso é revista íntima. Isso fere a honra, enseja danos morais. Agora, a revista pessoal. O que é uma revista pessoal? A revista pessoal é aquela que, em regra, é feita nos objetos do empregado. Então, a empregada, quando vai entrar no estabelecimento, ela é revistada, abre a bolsa, o empregador pode olhar? Pode olhar. Pode olhar a mochila do empregado? Pode olhar. Então, os objetos podem ser vasculhados. O empregado não pode ser revistado. E não tem. A lei só fala em revista íntima vedando para a mulher. Mas nós temos o princípio constitucional de igualdade de direitos. E se a mulher não pode sofrer revista íntima, o entendimento do STF é que também o homem não pode sofrer revista íntima. Certo? Então, para fim de prova, lembrem. A revista íntima é proibida. A revista pessoal é ok, permitida. Então, o empregador pode instalar câmeras? Está dentro do poder de fiscalização. Mas essa câmera pode estar no banheiro? Essa câmera pode estar ali naquela portinha ali do banheiro? Não. Tipo Big Brother? Não. Não pode. Então, pode ficar só no corredor? Pode. Pode fazer revista todo dia nos empregados? Ou em todos os empregados? Ou de forma a realizar um sorteio que não pode? É ter uma perseguição pessoal também com algum empregado específico. Pode revistar mochila, mala, bolsa? Pode. Objetos? Pode. Revista íntima? É vedado. O poder de fiscalização não abarca. E, por fim, o polígrafo. Polígrafo é aquele detector de mentira, né? Que coloca no dedo pra saber se o empregado tá mentindo ou não. Não é muito aplicado na prática, né? Você sabe de alguma empresa que tem um polígrafo. Mas já caiu na prova. E como isso já foi questão de prova, eu trouxe aqui pra vocês. É possível a empresa submeter o empregado ao polígrafo? Não. Não é possível. Se nem no direito penal o criminoso é obrigado a se submeter ao polígrafo no empregador. A relação entre o empregado e o empregador muito menos. Então, é vedado porque fere a honra do empregado. Então, ele não pode ser obrigado a se submeter ao polígrafo. Não vão encontrar muito isso na prática, mas já caiu na prova. E é isso que eu preciso que vocês saibam. Então, gente, o raciocínio. Esses são os três casos que já foram cobrados. Principalmente os dois primeiros, que é o que a banca sempre, sempre, sempre cobre. Mas pode ser que, na sua vez, a banca inove traga um caso novo. Então, a gente vai ter que raciocinar. Esse tipo de fiscalização fere a honra, a intimidade, porque tem uma diferença entre intimidade e privacidade. Intimidade são aquelas questões mais íntimas, como se fosse o buraquinho da fechadura. Então, você precisa raciocinar. Esse tipo de fiscalização fere, no caso do e-mail particular, O empregado, você presume que no e-mail particular, ele tem conversas particulares, conversas íntimas por e-mail. Então, seria uma invasão de privacidade, seria vedado. Agora, o e-mail profissional, corporativo, ele é utilizado para o trabalho. Se o empregado está utilizando para outros fins, é o empregado quem está desvirtuando. Então, é possível essa fiscalização. No caso da revista íntima, o empregador tem direito de proteger o seu patrimônio, mas ele não pode extrapolar os limites, ele não pode fazer uma revista íntima nos empregados. E a mesma coisa no caso do polígrafo. Então, se cair alguma novidade além dessa, é só raciocinar sempre pela lógica e pelos princípios, tá bem? Dando sequência aqui, por último e não menos importante, o poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? É o poder do empregador de aplicar sanções aos empregados pelo descumprimento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Como eu disse, o empregador precisa organizar, estabelecer normas. Nessas normas estabelecidas, ele precisa verificar se o empregado está cumprindo as normas, o contrato, as obrigações. Poder de fiscalização. E, além disso, não adianta ele fiscalizar se ele não puder punir aqueles empregados que descumprem, né? Adianta você fazer uma lei e não ter multa, não ter prisão, não ter nada? Alguém vai cumprir? Não vai. Você sabe que não vai. Então, eu tenho que ter uma sanção para o caso de descumprimento. E aí, entra o poder disciplinar, que é a possibilidade de se aplicar sanções pelo descumprimento. E os mais comuns são a advertência, suspensão de até 30 dias e a demissão por justa causa. Vamos lá. Em regra, são essas três. Não quer dizer que eu não possa ter uma outra sanção aplicada, mas o que não pode é ter nada que ofenda a dignidade do empregado. Nenhuma dessas penalidades ofende a dignidade do empregado. Eu não posso aplicar, por exemplo, uma sanção de vestir o empregado de palhaço e deixar ele na porta da empresa porque ele chegou atrasado. Pode? Não pode. Mas eu posso descontar do salário dele. Isso é uma sanção. Eu posso dar uma advertência? Isso é uma sanção. Certo? Então, tem que estar dentro de um limite do bom senso. Por mais que não sejam apenas essas três, essas são as principais. A advertência. Eu tenho a advertência verbal e eu tenho a advertência escrita. Tem a suspensão, que é o empregado deixar de comparecer. E aí, obviamente, como é uma sanção, ele não recebe por aqueles dias de suspensão. Essa suspensão, ela tem um prazo máximo de 30 dias. Ou seja, se eu tiver uma suspensão por mais de 30 dias, considera-se o contrato rompido e é considerado o empregado como se fosse dispensado sem justa causa. É o que a gente chama de rescisão injusta do contrato de trabalho. Então, vai considerar que houve uma rescisão sem justa causa. O empregado vai ter direito a receber todas aquelas verbas rescisórias. Então, a suspensão tem um limite de 30 dias. E tem a dispensa por justa causa. São aquelas hipóteses mais graves, aquelas faltas mais graves cometidas pelo empregado, que vem lá no artigo 842 da CLT. Todas elencadas ali. Eu não posso criar novas hipóteses de justa causa. É a penalidade máxima. Tem que ser para a falta mais grave cometida pelo empregado. Certo? O empregado cometeu uma falta grave, considerada grave, se encaixa naquelas hipóteses do artigo 482, pode ser aplicada a justa causa a esse empregado. E a gente tem vídeo aqui no canal falando só sobre dispensa por justa causa. Muito importante você assistir também a esse vídeo. Outro detalhe. Não há, por mais que pareça, aqui a gente tem como se fosse um degrau, né? Aí eu tenho para as penas mais leves a advertência, depois eu tenho a suspensão, e depois eu dou a justa causa. Não significa que para a primeira falta que o empregado cometeu, eu tenho que obrigatoriamente aplicar a advertência, e aí se ele cometeu de novo, eu tenho que obrigatoriamente aplicar a suspensão, e depois eu tenho obrigatoriamente que aplicar a justa causa. Não são penalidades graduais. Essas penalidades, primeira coisa, elas têm que ser, tem que haver um curto espaço de tempo, senão elas vão ser, vão ultrapassar um período de tempo, e é considerado como um perdão tácito. Então tem que haver essa aplicação imediata, tem que haver a imediatidade na aplicação da penalidade. Outra coisa, não precisa haver essa gradação. Pode ser que o empregado tenha cometido uma falta muito grave, muito grave. Por exemplo, ele esfaqueou um colega de trabalho. Você concorda comigo que você vai demitir ele por justa causa, você não vai aplicar uma advertência verbal. Imagina que esse empregado nunca cometeu nenhuma falta, nunca chegou atrasado. Num dia, ele surtou e esfaqueou o coleguinha. Vai aplicar uma advertência, ô fulano, não pode fazer isso, eu vou te dar uma advertência verbal. Claro que não. Então essas penas são as três principais que são aplicadas de acordo com a gravidade da pena. Não quer dizer que elas têm que ser aplicadas de maneira gradativa. Certo? Bom, resumindo aqui, falando dos poderes do empregador, temos o poder diretivo, o poder regulamentar, o poder fiscalizatório e o poder disciplinar. Todos eles se completam. E o empregador pode usar desses poderes para gerenciar o seu estabelecimento. Nada mais justo porque a empresa é dele, é ele quem emprega, é ele quem remunera, é ele quem arca com os riscos e com os custos do estabelecimento. Então, ele tem esses poderes. Muito importante, é um tema recorrente nas provas, relativamente simples, por isso, sugiro que você estude para não perder uma questão de bobeira, porque o tema é simples. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações, comente se você tem alguma dúvida e compartilhe esse vídeo para quem você sabe que ele vai ser útil. Eu te espero aqui no canal, falando ainda sobre direito do trabalho, processo do trabalho, segunda fase de UAB, TRT, sempre o que vai ser útil para você em direito e processo do trabalho. O que vai ser útil para você? O que vai ser útil para você?